Música Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta segunda-feira está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. E no programa de hoje nós temos um bate-papo com o escritor Léo Ustarros, que está lançando seu segundo romance, Resgate em Pamplona. Também vamos conversar com o professor Tita Sartor e com a soprona Rosemary Oliveira sobre o espetáculo Há Uma Única. E a música de hoje fica por conta do músico Dona Conceição. Bom, vamos iniciar falando sobre literatura. Resgate em Pamplona foi lançado recentemente e é o segundo romance de Léo Ustarros. A obra, narrada em primeira pessoa, traz lembranças de pessoas e afetos que fizeram parte da vida do personagem principal durante a ditadura militar. Vamos saber um pouco mais sobre esse trabalho com o escritor Léo, também para saber o que motivou ele a escrever, porque também tem um pouco de resgate, tem resgate histórico, mas também tem resgate da tua história. Por aí, né, Léo? Sim. Boa tarde, Omício. Obrigado pela oportunidade. Goethe dizia que a gente escreve para se livrar do passado. Bom, é por aí, não é bem isso. Na verdade, a gente quer se livrar de alguns sentimentos passados, quer dar um novo significado e superar. Em Resgate em Pamplona, a gente traz uma história, resgatada uma história a partir dos dias de hoje, que aconteceu em 68, de jovens que entram na faculdade, se conhecem, e foi uma época de muito movimento estudantil, aqui em Porto Alegre, no Brasil, aqui em Porto Alegre também, e cada um teve um caminho, mas depois da passeata famosa, dia 28 de junho de 68, uma dessas colegas, dessa estudante, que teve um relacionamento forte com o colega, ela desapareceu, sumiu, deixando apenas um bilhetinho, que não dizia nada. E nos dias de hoje, esses colegas, vendo no YouTube um flash mob de uma ópera em Pamplona, no Café Irunha, descobrem essa colega desaparecida há 40 e tantos anos, lá em Pamplona. E aí que vem a história do resgate. A partir desse vídeo, o narrador vai resgatar aquela história que aconteceu em 68, como se conheceram, o que viveram, e vai lidar com os seus conflitos, de até onde ele vai atrás, o que ele vai buscar. Bom, difícil da gente entrar em maiores detalhes sem entregar muito da história, mas também a gente acabou de mostrar aqui ilustração, alguma das ilustrações também, porque você também tem essa ligação com a arquitetura, então você também busca essas imagens desses espaços, que você também, além de trazer essas memórias afetivas, também traz essas memórias através também dessa representação, através de um desenho também que você tem, as ilustrações, de quem são as ilustrações mesmo? Por favor, Leandro. É da Carla Souza, uma caxiense, profissional hoje que está em Caxias, professora, designer, que ilustrou os principais, trouxe os principais cenários, que, sendo quatro colegas de diferentes locais, essa história aconteceu em Porto Alegre, basicamente, mas também passou pela Agasa, Açúcar Gaúcho, S.A., para quem já ouviu falar. Hoje a gente vê a Torre da Agasa quando passa na Freeway, na altura do Pedágio de Osório. Aqui é tratado em Santo Antônio da Patrulha. Em Santo Antônio da Patrulha. Passa por Bagé, porque um dos personagens é da Campanha Gaúcha, e Pamplona, o prédio da Engenharia da Universidade Federal. Então a gente procurou ilustrar, porque enriquece mais. A minha parte é fazer o texto, mas se a gente consegue colocar um pouquinho mais para o leitor, fica melhor ainda. Bom, e tem também a questão de trabalhar com as memórias, mas também contrapor momentos diferentes de vida, dos ideais. e o que desses ideais foram feitos ao percurso da vida também, né? Exatamente. Eu vivi esse tempo aí, mas hoje eu escrevo, crio o personagem, mas esse personagem, ele não consegue pensar só com a cabeça dele de 68. Ele é influenciado com a minha percepção atual. Mas o livro é apolítico, ele não entra por esse lado aí, ele só mostra a vivência entre um grupo de jovens com dilemas, que buscam formar suas carreiras, suas profissões, e tem esse acidente de percurso com o desaparecimento de uma colega. Tem esse contexto. Vou lembrando que esse é o teu segundo romance, vocês estão mostrando aqui a capa do teu romance de estreia, que foi o Sala de Embarque. Bom, então está aí o Resgate em Pamplona, disponível aí, nas melhores livrarias, e também, quem quiser entrar em contato, pode buscar o Léo, pelas redes sociais também. Léo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo lançamento, certo? Obrigado. Bom, o Dona Conceição atua em várias frentes artísticas. É cantor, percussionista, compositor, poeta e cineasta. Na quinta-feira da semana passada, ele esteve aqui no Estação Cultura acompanhando a Pamela Amaro. Hoje, ele participa do nosso programa mostrando um pouco do trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Acompanhado do João Pedro Cé, a gente escuta agora um pouco de música, na sequência, a gente conversa, e no segundo bloco também tem mais música. Por favor, com vocês agora. Saudação, Ao Dono dos Caminhos Laroiê, eu vim saudar Força do caminho Meu caminho caminhar Laroiê, eu vim cantar Força do caminho Pro meu povo salva Quem é do axé diz que é Sou brasileiro do candomblé Sou brasileiro do candomblé Sou brasileiro do candomblé Uma casa branca Luta é o vento Luta é o movimento Melinda não se torna Luta é o movimento Os lamentos dessa nação Pele de couro para, olhos de fogo para Para Lodebará, para Lodebará Lama de manguezal, borda de cesal Exulonã, exulonã Laroiê, eu vim saudar A força do caminho, meu caminho caminhar Laroiê, eu vim cantar A força do caminho, pro meu povo saravá Laroiê, eu vim saudar A força do caminho, meu caminho caminhar Laroiê, eu vim cantar A força do caminho, pro meu povo saravá Bom, Dona Conceição continua conosco, no segundo bloco tem mais música. Bom, a gente segue falando agora sobre música e dança, um espetáculo que reúne justamente essas duas expressões. Essa é a essência de Alma Única, que tem apresentação na quinta-feira no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa. Eu converso agora com o flautista Tita Sartor, diretor musical do espetáculo E com a soprano, Rosemarie Oliveira. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigada. Bom, como vai funcionar? A ideia é que justamente a dança estará abraçada pela música. Mas vamos falar um pouco mais da concepção desse espetáculo. Isso. Nós temos um grupo de câmara formado por canto, a nossa soprano, flauta, violão e harpa, que não é um instrumento muito comum. E nós tocamos um repertório que vai desde a música europeia, erudita, a música erudita europeia, principalmente a espanhola. Depois vem para a América do Sul, passa por canções do Piazzolla e chegamos no Brasil com Vila Lobos, canções brasileiras e um pouco de música popular brasileira de choro. Então, essa é a concepção. E a dança, a bailarina, a Débora Alencastro, ela faz algumas intervenções em algumas dessas músicas. Pô, é um repertório, para todos nós sentimos bem, é eclético, né? E é eclético. Essa é a nossa ideia de aproximar mais o público da música de concerto, né? Trazendo essa questão um pouco teatral junto. A gente conversa com o público, a gente explica as canções, as eruditas principalmente, a gente conta a história delas e mescla realmente. A gente vai da ópera ao samba. Principalmente, é importante falar que essa experiência nessa questão teatral cênica com a música, tu também já tem há um bom tempo trabalhando com a ópera, principalmente, né? Sim, a gente tem um longo caminho aí de trabalho. Eu fiz artes cênicas antes também da faculdade de música, eu fiz teatro, então a gente procura unir essas coisas todas nesse espetáculo, né? Com a especificidade de cada instrumento. É, mostrando um pouco do ecletismo dos intérpretes, né? Que passam por diversos estilos, né? Na sua carreira, inclusive, na sua carreira. Então, juntados unidos. Pra mostrar, assim, pro grande público, né? Que a música erudita não precisa ser uma coisa estanque, engessada, sabe? A gente pode se aproximar e o público gosta muito de todo o repertório. A gente tem tido uma boa aceitação em todos os lugares que a gente tem ido desde 2016, eu acho, né? Isso, nós estamos em torneio. Nessa formação desde 2017, mas a gente já tem esse trabalho anterior, né? E até com alguns instrumentos, como tu também falaste, a harpa, né? São instrumentos que são mais difíceis, podemos dizer assim, são do público ter contato com eles até de ouvir eles mais especificamente, né? Talvez, às vezes, acompanhando por um maior número de instrumentos e não conseguindo escutar especificamente o seu som, né? Inclusive, o nosso harpista, o Leandro Cardona, ele reside em Portugal e ele vem pra esses espetáculos, essas turnês anuais que a gente faz e já temos um trabalho há longo tempo com ele. A Rose e eu, a gente já vem trabalhando com... Então, o público tem essa oportunidade de escutar a harpa, né? Que é um instrumento um pouco exótico pra nós aqui, mas é um instrumento lindo, né? Que tem um som maravilhoso, né? E é um instrumento que, como vários outros também, se presta a vários estilos musicais, né? Nesse repertório também a gente consegue ver a abrangência desses instrumentos pra interpretar essas várias composições, né? Sim, vai de... Ela transita em todos os mundos, eu acredito. Por ser um instrumento harmônico, né? Ela consegue acompanhar vários outros instrumentos melódicos. Nesse espetáculo, a mão direita do Marcos Corrêa, que é o nosso violonista, que dá mais esse swing da brasilidade. Que a gente passa pelo chorinho e chega no samba, né? Tá a mão direita do nosso violonista, né? E a flauta também é um instrumento que é bem brasileiro, né? Também transita, né? Transita em várias... É bem na música popular e erudita. É um instrumento que tá lá na música popular. Inclusive, eu converso muitas vezes com flautistas que vêm aqui, que é um instrumento que talvez aqui no Grande do Sul não é tão popular. Quando a gente vai pro Norte e Nordeste, ele tá lá no folclore muito... Tem os espífanos, né? Tem os espífanos, né? Inclusive, então, são instrumentos também, são super populares, talvez não tanto aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse repertório de vocês também tem essa característica de fazer esse grande arco da música, né? Por isso que é alma única, né? A gente tenta ir junto com a dança, né? Pra atingir o público, que o público cria a sua história. A gente tem a nossa história ali pelo repertório, né? Que é os locais e os estilos, mas o público vendo a dança também, né? E a bailarina, apesar de ser uma bailarina clássica... É uma bailarina clássica, né? Ela dança o samba na ponta. É isso. Então, a gente tenta fazer sempre essa mescla, assim. E tem o Villa-Lobos ali no meio, que justamente faz o meio do caminho das coisas, né? Isso. Um erudito que usou os elementos populares também para a compreensão. Que andou por todo o Brasil pesquisando folclore e elementos populares e depois colocou na sua música de concerto também, todos esses elementos, né? Então, um espetáculo para falar dessa alma única, que é a grande alma da música e da alma artística que compõe esse grande cenário brasileiro e também mundial, né? Então, alma única, quinta-feira, dia 20, a partir das 8 horas da noite, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, ali na Avenida Independência, número 75. Queria agradecer. Entrada franca. Entrada franca. Entrada franca. É importantíssimo salientar, né? Então, para deixar mais popular ainda e essa troca e compartilhamento de conhecimentos. Todos convidados. Todos convidados. Queria agradecer a presença de vocês e parabéns pelo projeto. Boa sorte. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Um grupo de artistas se reúne para interpretar a cidade. Por meio do traço, eles redesenham a capital e agora expõem o resultado desse exercício poético na Galeria Espaço Cultural Duque, no centro de Porto Alegre. Os desenhos são feitos no bloco e impressos em escala maior. O movimento Croquis Urbanos foi criado em 2007 pelo ilustrador espanhol Gabriel Campanário. A ideia é reunir pessoas, independente da profissão, para desenhar a paisagem urbana. Atualmente, existem diversos grupos pelo mundo. Em Porto Alegre, a iniciativa foi organizada pelo professor Aquiles Neto há dois anos. Na mostra, estão 25 trabalhos sobre a Galeria da Duque e 15 croquis feitos durante outros encontros do grupo. Cada um escolhe a maneira com a qual quer representar aquele espaço urbano, objeto, porque pode ser interno ou externo o evento. No caso aqui da Galeria, teve um momento que foi feito o registro da edificação, que é a antiga. Ela é bem interessante. Pode ir desde um detalhe, dentro de um contexto geral, até o todo, um skyline de uma cidade. A exposição fica no último andar da Galeria, até o dia 28 de dezembro. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais música de Dona Conceição. É rapidinho! Música Silêncio, conflito, gritos, ideias tão díspares se confundem e explicam na exposição ao quadrado. Primeira amostra individual da artista plástica Beth Turquienes, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 40 artes, 40 anos de produção artística e inúmeros prêmios nacionais e internacionais apontam a trajetória de Beth como uma artista cosmopolita. Música Vultuosos ou perigosos, diferentes cores, ilustrações e texturas. Cada parte é individual, mas elas formam novas obras quando unidas. No vídeo projetado no chão, a artista Beth Turquienes brinca com o jogo de montar e desmontar das telas que compõem a exposição ao quadrado, aberta na Galeria Iberê Camargo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. É um jogo de xadrez sem checkmate, porque elas são obras não finitas, elas se adaptam, eu posso reconstruí-las o tempo todo com outros fragmentos e elas são mutáveis. Beth desenvolveu a maior parte de seu trabalho em escultura, pintura e outras técnicas em seu ateliê em São Paulo, onde vive há 30 anos. Mas a Porto Alegrense iniciou a carreira aqui uma década antes, com grandes mestres. Por isso, a volta à capital gaúcha tem pitadas de saudosismo e muita satisfação. Eu aqui estudei com o Berê, com a do Malagoli, com o Chico Stockinger, com, enfim, Carlos Tênios, com muita gente legal. E já fui para lá mais formada comigo mesma, claro que em evolução, né? E lá também estudei com alguns artistas bons e fui desenvolvendo esse trabalho. No trabalho de Beth, as cores nas intensidades desejadas são resultado de estudos e pigmentos especiais, pois a artista faz as próprias tintas. Eu trabalho com pigmentos importados porque eu gosto de cores baixas. Então, por uns cinco anos, eu trabalhei com químicos e estudei muito sobre tintas. E aí fica um jogo entre a superfície, a tinta, a cor da tinta e a opacidade da tinta. Então, isso é a base disso aqui, o silêncio e o jogo. As 25 telas em destaque nesta obra também compõem significados para a artista. São quadrados também, mas são de outra técnica e de suportes diferentes, é de madeira. Então, o que acontece? Elas são... Eu escolhi aleatoriamente várias fases do meu trabalho, mas, na verdade, eles representam a ânima de uma única mulher que é universal. A exposição pode ser visitada até o dia 27 de janeiro, no Marques, na Praça da Alfândega. O que eu fiz é uma coisa, o espectador percebe é outra coisa, né? Então, eu respeito essa história. Vamos dançar, vamos curtir a madrugada. Vamos dançar, vamos curtir a madrugada. Depois, entra numa dia, assistir a alvorada. Só deu mal e quem dormiu mais cedo não percebe que é a luz da manhã que nos dá sorte. E pra gente que tá na calçada, esperando em ançã, pra beijar os nossos lábios. Vamos dançar, vamos curtir a madrugada. Depois, entra numa dia, assistir a alvorada. Vamos dançar, vamos curtir a madrugada. Depois, entra numa dia, assistir a alvorada. Nós, nesse bolo de corpos. Fazendo euforia, pedindo alegria, esse Deus mortal entra nessa brincadeira. Que a luz da manhã vem trazer, que a luz da manhã vem trazer nosso carnaval. Arruê, a encruzilhada é o olho que tudo vê. Lugar da possibilidade, lugar da prosperidade. É o ventre, é o falo, é o início. Comunicação, para os negros e negras. É lugar de revolta, luta, resistência, resistência. Bará, Exu, Eleguá, Lonã, falange vermelha do povo escuro. Não mexe com quem é da encruza. Não mexe! Eu sou da rua, meu povo também. E nesse embalo, dança de giraé. Somos navalha, cortando o entardecer. Eu e você, pra ver o sol nascer. Vamos dançar, vamos curtir a madrugada Depois entra numa de assistir a alvorada Vamos dançar, vamos curtir a madrugada Depois entra numa de assistir a alvorada Vamos dançar A Estação Cultura de hoje está recebendo o John, o Dona Conceição, que está se dividindo entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Lançou recentemente um trabalho em novembro, mas já está com vários outros projetos encaminhados já, ou seja, muito trabalho nesse curto período de tempo. Quer dizer, esse curto período de tempo não vem trabalhando há bastante tempo também, né? Sim, o Oshed Fala é um resultado de pelo menos três anos de trabalho de produção, contando pré-produção e até o lançamento que foi agora no início do mês de novembro. Está sendo uma grata surpresa poder lançar esse trabalho no Mesa da Consciência Negra aqui no Rio Grande do Sul, contando com tantos amigos, com tantas pessoas especiais, tantas pessoas que somaram muito nessa trajetória, e poder ter um disco que contou com artistas de diversos locais, do Brasil e do mundo. A primeira faixa, essa que foi a primeira música, A Saudação Exu, foi gravada na França, foi gravada em Amiens, na França, e depois foi concluída aqui em Porto Alegre, no Estúdio Pedra Redonda, do Wagner Lagman, que também foi um dos produtores do disco, né? Que fez a mixagem, a masterização, e contando também com o apoio, o auxílio luxuoso, um grande amigo chamado Pedro Dom, que também é um grande músico aqui do Rio Grande do Sul, que agora está em outros, alçando voos mais maiores, né? Está em outros lugares. E esse disco foi um grande presente, né? Um grande presente para mim, poder encontrar essa gente toda, né? Eu estou de 32 músicos. Pois é, é um disco que dá para dizer que tu está em conexão com jovens compositores, jovens artistas também, intérpretes gaúchos, e não só gaúchos também, mas também jovens negros e jovens pessoas que estão pensando nessa realidade contemporânea do negro agora, nesse momento, né? Sim, isso sempre foi uma exigência minha que eu pudesse estar em conexão com esses artistas, né? Negros e negras que estão produzindo, não só no campo da música, mas no campo do cinema, no campo das artes plásticas também. Porque quando a gente está em contato, consegue fazer esse link, né? A gente está construindo narrativa, né? A gente está construindo histórias juntos, né? E a gente enfrenta, né? O povo negro enfrenta, e vamos enfrentar, acho que por mais algum tempo ainda, né? Essa... a dificuldade do encontro, né? A facilidade da rede social é muito boa, mas existe uma dificuldade do encontro, né? De chegar e encontrar você, te dar um abraço, e perguntar presencialmente como você está, né? Presencialmente como é que tu está te sentindo. E o Achei de Fala foi muito disso também, né? Eu pude encontrar essas pessoas, eu pude ir até o encontro delas, né? E assim, conhecê-las também, né? Então tem a Alexandra Pessoa, que é de Salvador, a Emile Lapa, que é de Salvador, Diogo Martins, que é de Brasília, mas mora no Rio de Janeiro, Rafael Pipa, que é do Rio de Janeiro, a Luciane Dom, que é do Rio de Janeiro, Daniel de la Vusca, que é gaúcho, mas mora no Rio de Janeiro, e fora o Tomã e o Juliane, que são dois franceses. Então foi um... Consegui fazer um projeto, né? Eu sendo negro, periférico, de alvorada, né? Não é uma tarefa nada fácil. Bom, João, satisfação te ter aqui, para que as pessoas continuem promovendo esse encontro, para que as pessoas continuem te encontrando. As pessoas te encontram onde nas redes sociais para a gente ir encerrando aqui, para a gente fazer mais um pedacinho de música? A gente tem nas plataformas digitais, está no YouTube, a página Dona Conceição, que está com os clipes e o disco na íntegra lá também. Está no Spotify também, e nas plataformas digitais de música, né? Spotify, Deezer, Instagram Dona Conceição, e Facebook a página Dona Conceição também. Bom, temos 30 segundos ainda de programa, e que a gente encerra com um pouquinho mais de Dona Conceição, João Pedro Cé e o Estação Cultura, volta amanhã, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde. A hora de som. Grande vão, Pedro Cé. O Xó se mandou três presentes pra você, O Xó se mandou três presentes pra você, Um chapéu de vaqueiro, O Fá e Lu querer, Um chapéu de vaqueiro, O Fá e Lu querer.